Olá pessoal, este é mais um Fala Carnão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Está aqui do meu lado esse rapaz aí com uma carinha de menino, mas esse rapaz com uma carinha de menino tem um currículo extraordinário e acabou de assumir esses dias atrás aí a presidência da Orofino. Eu falo do Kleber Gomes. O Kleber, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disposição em falar aqui no Fala Carnão, viu? Bom, Carlão, eu te agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da empresa, desse momento especial para mim, começando uma função nova, então eu só tenho que te agradecer. E por todo o trabalho que você também faz para o agronegócio, então parabéns aí, estou aqui à disposição, perdi para ter um papo. Maravilha. O Kleber, aqui no Fala Carnão eu gosto sempre de começar do começo, porque as pessoas falam assim, o homem é presidente da Orofino. Ninguém nasce presidente de nada, né? Essa que é a verdade. E a gente, até para falar de raízes, eu sou uma pessoa muito ligada às minhas raízes, eu moro hoje onde eu nasci, mesmo tendo vivido 30 anos fora, valorizo barbaridades minhas raízes, meus pais são gente de origem humilde, minha mãe infelizmente não está mais aqui, mas meu pai está firme. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho das suas origens. Quem é o Kleber, onde é que ele nasceu, quantos anos ele tem, né? Porque você, apesar de ser essa carinha de menino, já tem bastante experiência, né, Kleber? Ah, já estou bem rodadinho, né? Eu estava te falando que a gente cuida da manutenção, né? Senão vai para o buraco logo, mas a gente já está bem rodado também. Bom, eu sou aqui de Ribeirão Preto mesmo, Carlão, né? Nasci aqui em Ribeirão Preto. Meus pais são daqui também, meu pai é policial militar aposentado do estado de São Paulo, a minha mãe fez carreira pública também, né? Minha mãe casou muito cedo, depois, com 16 anos, me teve com 18, depois foi estudar quando eu fui para o primeiro ano. Mas minha mãe estudou matemática, depois ela fez pedagogia e fez carreira na área de educação, desde inspetor de alunos de escola, secretário, professora e até diretora. Então, eu venho de uma família muito simples, né? Morei muitos anos em conjunto habitacional, sempre estudei em escola pública, né? Primeiro, segundo grau, uma família de fato muito simples. Mas tenho muito orgulho aqui de morar em Ribeirão Preto, uma cidade que eu acho que é uma cidade excelente, né? Estou ainda próximo da minha família. Tenho uma irmã mais nova, de 4 anos, sou casado, né? Há muito tempo já, com a Tatiana, que também é professora. E tenho dois filhos, o João, que tem 13 anos, e a Mirela, que tem 10. Vamos falar um pouquinho da sua carreira aí? O que você fez aí? Como é que... Onde você estudou? Você estudou, depois você foi trabalhar com auditoria? Me conta um pouquinho essa sua... essa sua passagem aí. Eu sempre, desde pequeno, quis trabalhar, né? Assim, comecei a trabalhar com 14 anos, eu fui ser office boy. Na época, eu fazia cobrança de bicicleta, né? Eu trabalhava numa papelaria aqui em Brampeto, antigamente se chamava Papeleira Figueiredo, que vendia para os escritórios, e eu fazia cobrança à tarde, estudava de manhã, fazia cobrança à tarde. Então, desde cedo, com bastante responsabilidade, mas dando um pulo aí na minha vida, eu, quando eu fui para a faculdade, eu escolhi o curso de contabilidade, muito por uma indicação que um primo meu me deu sobre o curso de contabilidade ser um curso versátil, de poder trabalhar em várias áreas. E eu entrei para a contabilidade, acabei gostando. Fazia estágio, na época, no estágio do Banco do Brasil, e aí, alguns amigos, eu vim conversando sobre auditoria externa, que é uma das possibilidades que o contador pode fazer. Eu acabei me interessando, fui fazer teste nas empresas, e acabei entrando para a empresa que chama Price, empresa Big Ford, como eles falam, que faz auditoria externa, né? Que vai na empresa checar a contabilidade das empresas, as finanças, se está tudo certo, e dá pareceres. Então, eu fiquei na Price por 11 anos, como auditor externo. O legal dessa profissão é que você visita várias empresas, e visitando várias empresas, você aprende muito sobre negócio. Eu sempre fui muito observador, sempre procurei aprender. Então, assim, eu trabalhava no escritório de Grão Preto, que é um escritório, pela característica da região, muito focado em agronegócio. Pela Price, eu também trabalhei um ano nos Estados Unidos, eu fui trabalhar no escritório de Detroit, em Michigan, né? Um trabalho especial que eu fiquei lá um ano fazendo. Então, assim, me deu uma base muito boa de negócio. E aí que cruzou a minha vida com a Orofino, porque eu era um auditor da Orofino, a gente vendeu um trabalho de auditoria para a Orofino. A Orofino sempre foi, desde cedo, muito preocupado com a sua governança, né? Então, já auditava os seus balanços. E aí, em 2007, eu fui para a Orofino, eu recebi um convite da administração da época, né? Para que pudesse me juntar ao time num momento que a Orofino ia passar por um ciclo de crescimento muito forte. E essa área de controladoria, ela seria importante, e ela não estava bem desenvolvida. E eu vim para a Orofino como gerente de controladoria, em 2007. Maravilha, hein? Completando 13 anos de Orofino, né? 11 de Price e 13 de Orofino. Justamente esse seu período aí, foi um período de enorme crescimento da Orofino, né? Porque de uma empresa de 100 milhões, hoje uma empresa, esse valor deve ter multiplicado por uns 5 ou 6 já, né? Até um pouquinho mais. Mas foi isso mesmo, né? Naquele momento, em 2007, a Orofino tinha um plano de negócio, ela recebeu um aporte de capital, né? E ela foi implementar esse plano de negócio. Esse plano de negócio, ele tinha a consolidação do negócio de saúde animal, que na época faturava por volta de 100 milhões mesmo. Você tem toda a razão. Era a sétima empresa do ranking, nós tínhamos 400 funcionários, mais ou menos. E nem tinha o escritório que nós temos hoje, né? Estruturado. Tinha acabado de ser inaugurada a fábrica, basicamente. Estava um ano, um ano e pouquinho, rodando a fábrica de gravetos. E ali nós tínhamos várias ações, né? Principalmente a entrada em biológicos, começando com a fitosa, depois a introdução da linha de reprodução assistida, né? Que hoje a gente também é um dos líderes de mercado. E foram, então, momentos de muito crescimento. Fora a instituição de outro negócio, né? Que começou do zero, que era a unidade de agroquímicos. Que hoje é uma empresa com gestão separada, né? Os nossos fundadores, Jardel e os Nourivalos, são controladores das duas empresas. Mas em 2014 nós separamos a gestão. Então, hoje em saúde animal, de fato, nós crescemos bastante, né? A empresa, nossos números são todos públicos. Então, a gente já, na época de falar, multiplicou esse faturamento aí por seis vezes, né? Basicamente. A gente hoje é a terceira empresa do ranking. Temos mil colaboradores. Então, assim, de fato, foi um momento muito importante para a empresa. E o que você sempre diz, né? Os nossos fundadores, o senhor Jardel, o senhor Nourivalos, eles sempre escolhem bem as pessoas, né? Eu fui apenas uma das pessoas que veio para ajudar nos processos, mas vieram várias pessoas. E sempre o comando deles, o comando bastante claro do que a empresa buscava. Então, foi um momento, assim, muito importante para esses dois negócios, né? E que mostra aí bastante a força da Orofino e dos nossos fundadores. Foi muito bacana. Eu tenho uma admiração muito grande pela Orofino. Eu sou admirador do Jardel, do Nourival, de longa data. E do time da Orofino, vocês são uma turma que tem uma empresa maravilhosa, tecnicamente falando, e tem uma incrível turma comercial que eu vou falar com você. É um negócio fora de sério, né? É, começando do fim aí, a gente fala muito que o nosso DNA é comercial, né? Os fundadores começaram vendendo. Então, assim, a relação com os clientes é uma relação muito importante para a gente. O Orofino é uma empresa de origem de capital nacional, né? Começou lá com o Sr. Jardel, com o Sr. Nourival, também com a história de começar muito pequeno, né? Praticamente do zero aí e construíram uma história muito importante. E que se posiciona no mercado com predominância de grandes laboratórios farmacêuticos mundiais, né? Ou braços das empresas humanas ou até hoje, mais uma tendência que está acontecendo, até tendo já separações desses laboratórios para serem específicos de veterinário. Então, de fato, muitas multinacionais. A Orofino está muito bem posicionada nessa competição, vamos falar assim, né? Então, a gente tem dois laboratórios acima, muito grandes. Nós temos outros laboratórios que, nesse momento, até estão em outras posições do ranking, mas também muito grandes, né? O que é bom, né? Porque você precisa estar sempre atento, estar sempre competindo, estar sempre reimaginando, que era, inclusive, o nosso propósito, fazendo diferente. E a gente só faz isso por conta do time, né? O time da Orofino, na minha opinião, é espetacular em todas as áreas. O time comercial nosso é, assim, de arrepiar o que a gente vê que eles fazem no campo, no dia a dia. E muito próximos dos nossos clientes, esse é um valor que a gente não abre mão, mas também com um time muito bom da indústria, um time muito bom de pesquisa, um time muito bom interno, que faz os trabalhos administrativos, né? Eu acho que essa é a única coisa que você não consegue copiar, né? Você, fábrica, você copia, produto você copia, mas o jeito de fazer, né? A cultura das pessoas, essa força comercial, isso ninguém copia, né? Essa é a cultura da empresa, né? E a gente entende que a gente tem uma cultura muito boa e a gente quer preservar todos esses aspectos positivos. E, lógico, eventualmente trazer alguma questão um pouco mais moderna, um pouco mais contemporânea também, um pouco mais de velocidade, nesse mundo que, hoje em dia, é muito veloz, né? É muito complexo. Então, a gente tem que adaptar, mas sempre destacando a força que vem desde a nossa fundação. Mesmo tendo capital em bolsa e tudo, a Orofino é uma empresa que tem dono, né? A Orofino é uma empresa que tem uma cara, né? Eu acho que isso aí confere uma agilidade na tomada de decisões muito grande e muito importante, né, Cleber? Sem dúvida. E só voltando aqui, eu acabei que não te respondi, você falou da força internacional da Orofino, só para colocar. De fato, a gente está buscando ser uma multinacional brasileira, a gente está com esforços muito grandes de expansão na América Latina como um todo, né? A América Latina é responsável, é a grande responsável para a produção de proteína no mundo. E a gente está com duas unidades locais, no México e na Colômbia. Eles são braços comerciais, nós estamos com o time de marketing e de vendas, né, nesses países. E a gente tem evoluído muito bem nesses países. Ainda somos bem pequenos e temos possibilidade de fazer o que a gente faz aqui no Brasil, que a gente entende como trabalho diferenciado também nesses países e nos demais países da América Latina, atuando via distribuição, mas também uma força grande. Em 2025, quando o Carlão da Pública fizer 60 anos, né, e você fizer 50, quando é que você pensa que a Orofino pode estar? Excelente pergunta, Carlão. O meu objetivo aqui é construir a melhor empresa de saúde animal da América Latina. O que é a melhor empresa? Para mim, é aquela que mais cresce, a que mais lança produtos, mais traz novidades e que tenha o melhor clima para os funcionários trabalharem, né, que é essa equipe que eu saquei sempre aqui, que a gente precisa fazer. Então, essa é a melhor empresa da América Latina. Aí, nós temos várias frentes de crescimento, né, que falei uma delas aqui, que é o comércio externo, que a gente ainda é muito pequeno. Então, nós não vamos ser, talvez, a maior, né, mas nós vamos ser a melhor. A gente quer, está muito sábio para que nossos clientes estejam muito satisfeitos com a qualidade dos nossos serviços, dos nossos produtos, né, com o nosso atendimento e que a gente cresça, né, com o reflexo disso e que crescendo a gente possa trazer uma condição boa para todos os colaboradores, diferenciadas, que eles se sintam bem e que esse ciclo vá cada vez mais se autoalimentando e a empresa continua se desenvolvendo. Mas a gente quer a Orofim, um lugar mais alto possível do pódio. Maravilha, meu querido. Super obrigado pela sua participação aqui no programa Fala, Carlão. Queria agradecer aí todo mundo, todos os meus amigos aí da Orofim. Você deixa aí um abraço para toda a sua equipe. Muitíssimo obrigado. Viu, meu querido? Eu que te agradeço, Carlão. E estamos juntos aí, vamos ver se tem outras oportunidades. A gente pode também se encontrar presencialmente, tomar um café. Te agradeço bastante aí e vou transmitir o abraço aqui para toda a turma. Então é o seguinte, gente. Vocês viram aí a conversa extraordinária com o Kleber Gomes, o novo presidente da Orofim. Esse Fala, Carlão, se você estiver vendo a gente no Facebook, deixe o seu like. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações. E se você estiver na audiência qualificada nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Kleber, um forte abraço a todos vocês. Um forte abraço a todo o pessoal da Orofim. e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Um forte abraço. Orofim 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 Obrigado.